Boa tarde, gente. Tudo bom, queridos? Estamos aonde? Florianópolis. Conte-se no luxo. Visual bonito. Dia 30 de julho de 2023. Um domingo, não é nada. Um domingo. Com o vento frio, 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 gente. Frio mesmo. Olha que visual bonito. Fim de tarde, né? Olha um barco pirata lá passeando lá, passeando embaixo da ponte, olha. Olha o tipo. Olha lá, olha. Não é um forte, aquele branquinho? Olha lá. Olha lá. Vamos ver essa ponta. É que o vento é muito forte. É muito delicíssimo. Nata. Nata. É. Show, né, gente? Bonito, né? Onde nós estamos aqui, olha, é a área continental, tá vendo? A área continental de Floripa, tá vendo? Avenida Beira Mar ali, olha, continental. Agora vamos atravessar a ponta. O vento frio. É. A ponta de celular, gente, sábado e domingo É liberada para os pedestres, tá? Curtir legal, fazer passeada Tudo direitinho, tá? Não passa carro Não se passa carro ali Beleza? Então o pedestre fica à vontade ali Caminha por dentro, por meio, por lateral Aqui tem uma obra, gente O que é isso aqui? Educação? Ah, educação da iluminação da ponte? Vamos aguardar, então E agora nós vamos pelo meio e vamos pela lateral Vamos pela lateral Vamos lá Essas patinetas aí tudo é alugada Tem uma Tem uma lá na entrada Ui, que vento forte Tem uma Vamos fazer um barulhão Vamos fazer um barulhão E para vento, cara Que vento Que vento Acho que eu devia ter ido Agora não tem o que fazer Quem está na lateral Não tem como entrar no centro Não tem como entrar 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.